Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou ensinar pra vocês a fazer um enroladinho de salsicha Maravilhoso! Só que eu vou mostrar pra vocês a minha massa Eu já cozinhei ela e vou explicar pra vocês, tá? O que eu vou colocar aqui Porque eu tenho no canal aí, pessoal É eu fazendo essa massa aqui, tá? Por isso que eu não mostrei pra vocês o que eu vou fazer Cozinha o peixe, cozinha o peixe de frango E se você não tiver peixe de frango, vocês podem colocar 500 ml de água Coloca 60 ml de óleo E aí vocês usam 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Pra fazer Tá bom, gente? E agora, pessoal, eu vou sovar, bem sovadinho aqui E vocês troquem também, se vocês Colocam ela em caldo, com nó Ou dois, aí vocês prometem o sal, tá, gente? E agora eu vou sovar, bem, essa massinha Pra ela pegar a consistência certa Solta a chuva, vem o barulho da chuva Eita, nós, o barulho ali, viu, gente? O barulho ali, pessoal Desculpa o barulho aí, viu, gente? Então, pessoal, olha só aqui Vocês podem Amassar, dar uma salinha nela E pra ela ficar aqui, ó Essa massa super lisa Olha só, que bonito Isso mesmo, tá, gente? E aqui, pessoal, olha Eu vou colocar aqui de lado Aqui tá, as salsichas Eu dividi, tá? As salsichas E aqui, pessoal Eu tenho Queijo mussarela Só que é assim O meu tá assim Porque é pedaço e valer Mas se for fatiado Vocês podem pegar A fatia Coloca a fatia de mussarela primeiro Aí vocês vão colocar a massa, tá, gente? Aqui, pessoal, eu tenho Um plástico Aqui Eu vou pegar um pouco Dessa massa aqui Que massa linda, gente Eu vou colocar aqui Porque ela é bastante fininha, tá? Eu não quero ela muito Massuda Isso aqui é Um saquinho de mercado, tá, gente? Saquinho de mercado Eu tô usando Aqui vai ficar bem mais fina Porque ela não quer muito Massuda, não, tá? É super fácil, pessoal Fazer esse Esse enroladinho É maravilhoso, hein? Pra vocês que vêm de salgado aí, ó Meu Deus É muito bom É delicioso e fácil de fazer, né, gente? Aqui vocês usando assim, ó Não vai ficar maçudo, não, tá? Deixa eu pegar Até ela prendeu aqui na... Aqui Meu papel Tá vendo o gaguejando? Não, pessoal Aqui mesmo Deixa eu mostrar pra vocês agora Olha aqui Tá vendo, gente? Vou pegar uma faca aqui, pessoal Pra gente modelar aqui o tamanho Se vocês quiserem fazer com a salsicha inteira Vocês podem também Então, pessoal, amassa aqui, ó Eu vou colocar na sacola minha, tá? Pra ela não secar Vou colocar ela aqui de lado Vou medir aqui Vou fazer assim pra vocês, viu, tá? Vou medir aqui, ó O tamanho da salsicha Vou colocar Cortar aqui Essas rebalhinhas aqui do lado Olha só Então, gente Vamos medir aqui, ó Aqui vocês Tem que deixar aqui, ó Um pedacinho Pra poder enrolar ela, tá, gente? Desse jeito Super facinho, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês Como é fácil Aqui Como a minha muçarela de É alada Ele Eu pedi pra comprar Mas a pessoa, né? Esqueceu e comprou Mas tem que ser fatia Mas a pessoa Comprou assim, pessoal Eu que eu posso fazer, né? Aí eu tenho que fazer assim Com a fatia É muito fácil Aqui, gente Aqui vocês vão, pessoal E fecha aqui, ó Tá vendo? Vocês fecham Bem fechadinho Tá, pessoal? Aqui, ó Vocês fecham bem fechado Aqui vocês podem fazer isso aqui, ó Tá vendo? Pode ser fora também Do plástico Pode ser também Da pedra Aqui, ó É bem mais fácil Tá, gente? Aqui, pessoal Também Desse jeito Vocês vão fazer assim Com todas E volto com vocês Então, pessoal Olha só, gente Eu já enrolei O nosso roladinho Aqui, pessoal Eu tenho ovo E ali eu tenho farinha de rosca Vejo Vou mostrar pra vocês aqui Eu aproveitei E fiz um bocado De sabor Diferente Aqui, tá? De bolinha Uns risolizinho Tá, gente? Então, pessoal Aqui nós vamos passar No ovo Passar com a mão mesmo Tá, gente? Não tem problema nenhum Não, tá? Vocês não sabem Então, foi pra isso mesmo Tá, gente? Então É Com certeza, né? Então, pessoal Aqui nós vamos passar Na farinha de rosca Nossos Enroladinho de salsicha Bem passadinho Olha só que lindo A minha farinha de rosca Pessoal Ela é meio rústica Mas porque ela é caseira, tá? Eu deixei ela um pouco rústica Aí vocês, né? Assim um pouco diferente É porque ela é Eu fiz assim um pouco rústica É bem bonita Mais um Um palco mais bonito, né? Aqui É Sempre bom deixar igual Aquela outra Eu ainda vou fazer uma Uma Fica Bem Aquelas Bem fepudinhas Bem coisa Que melhor coisa Vocês vir, gente? Então, pessoal Eu tô colocando aqui Aqui tá A gente dá pra vocês Ver daí, gente Então tá aqui, pessoal Olha Uma farinha de rosca, né, gente? Então, gente Já empanamos Todos eles Aqui, ó Tudo empanado Só que aqueles dali Eu vou empanar depois, tá? Então, pessoal A hora sua já tá quente Vamos colocar aqui O nosso salgar, tá, gente? Então, pessoal Quando tiver assadinho É só vocês virar, tá? Então, pessoal Veja só Aqui São vocês irem virando, tá, gente? Deixar bem curadinho Da cor que vocês aí Desejar, tá? Aí vocês vão virando assim, tá? Aí quando tiver bem curadinho Eu vou retirar Vou mostrar pra vocês Pessoal Já tá prontinho O nosso O nosso salgado Agora, pessoal Vamos aqui Eu coloquei aqui, ó O limãozinho Pra dar aquele tchanzinho Agora, vamos cortar aqui Vamos cortar, ó Tá, gente? Vamos ver como ficou O nosso salgadinho De salsicha, né, gente? Olha pra isso, pessoal Que coisa linda, gente Olha Hum Dá água na boca Não dá, pessoal? Então, pessoal Olha só Que lindo que ficou, né, gente? Pegar a mão aqui Porque a gente mesmo que vai Eu mesmo que vou provar Por isso que eu tô pegando, tá, pessoal? Olha aqui Ficou lindo Ficou maravilhoso O nosso salgado E é isso, pessoal Faça aí Não deixa de fazer Esse salgado de salsicha Porque é maravilhoso Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado E ficamos por aqui E até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau